Esse tá em segundo, o Big até o momento em terceiro, o Fnatic, Maus e EG. EG até o momento não apresentou muita coisa no campeonato, já tá ali com o seu coach, o Teps, performando porque tá sem um jogador, né, o Stanislaw acabou sendo colocado no banco, e aí a segunda e terceira colocação realmente fiquem abertas. Em primeiro lugar não tem muito como fugir do padrão, né, Navi em primeiro, realmente nada de novo sobre o sol, como eu comentei, realmente a Navi é um time que atualmente tá fora da curva, né, nesse período online que a gente teve, tivemos aí algumas equipes chegando muito forte, a própria Herói, que Gambit também teve um bom período aí de dinastia, se a gente pode falar se é dinastia, né, chegou em inúmeros finais, ganhou inúmeros campeonatos e desde aí em Colônia a Navi realmente se encontrou, porque a Navi desde muito tempo é aquela coisa que oscila, né, a gente uma hora tá jogando demais, outra hora tá ali tentando acertar algumas coisas, mas aparentemente eles encaixaram tudo agora, né, tá um time redondinho, não tem muita coisa errada que se a gente analisar uma demo assim, realmente decisões corretas, o Bumblin ali também como IGL, meu amigo, um monstro. Jogando muito bem, de fato, né, aqui, a C4 tá no solo, vai vindo pela região do fundo, o jogo, que isso, o Tabsen virou ali, deu um balaço pra cima do Eletronic, perfeito, já descontando pra cima do Gage, o Tabsen tá sozinho, ficou muito difícil, era um 3 contra 1, 1 a 0 pra Navi, porém a C4 veio ao solo. Dê uma olhada ali, você viu o combo de HE que fizeram pra dentro do Bomb? No momento do plant? O amigo, fortíssimo, hein, fortíssimo, e tem ali até, tinha, né, um jogador descansando sobre a C4 ali, tomou umas Hs, meu amigo, combo muito forte, viu. Realmente, e a Big que tentou já, o cartão de visita, né, o time da Big é um time também muito organizado nessa Dust2, tava ali tentando fazer o domínio da região do fundo amarelo, então, conseguiram, né, conseguiram um intuito que era plantar a C4, e a gente já vê aí que tem até jogador de AK-47, o intuito foi cumprido, vamos ver se eles conseguem encaixar esse round aí. Se não encaixa, é aquela situação, né, amarelo, o 3 a 0 pode vir bem tranquilamente pra nave. Cadê nossa fúria? A fúria é semana que vem, semana que vem. Dia 1º, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, é dia 1º que começa o grupo dos brasileiros, isso mesmo. Às 8h30 tinha o One Gambit, 11h45, fúria e entra o PIC, 3 horas, NIP e Liquid. Então tá chegando, tá chegando a hora. Vem aqui o trabalho de utilitárias pra dentro ali do escuro alto, os jogadores da Big ameaçaram ali fazer um avanço, optam por não buscar, né, esse primeiro contato aqui pelo bombsite da B, e agora recua a C4 lá pra base TR de novo. O Wilson com um scout por ali, tem um round bem interessante, né, uma passagem já ganha pelo fundo ali por parte do teaser. Porque o Chantares saiu, o Chantares ele foi jogar com o time, tido todo ele ali pelo pessoal da região a qual ele nasceu, né. Tem jogadores da Turquia e se não me engano tem um de outra, que eu não me lembro agora de onde é. Da Jordânia. Jordânia. Jordânia, o Wilson, que é cada um time. Né, então eles criaram um time ali da região a qual eles pertencem, né. Um time mais... Quase que todo turco, por assim dizer, né. Aqui é C4 no solo de um Jordânio. Aqui é C4 no solo de novo, o Bumbla derruba o Tabsen, 4 contra 3, avança, o Sirson pega a eliminação pra cima do Bumblinha, Bit desconta, continua ali na tentativa de retake, vem o avanço, pega mais uma eliminação, o perfecto derrubo dele também, o Sirson mais uma pra cima do Eletronic, agora X1. Um contra um, vai pra cima o perfecto, que isso, ué. Aí tentou ali fazer um bait, mas eu acho que não tem tempo, viu, Braga? Não, não tem tempo. Ele não tem defuse, ele não tem defuse. O defuse foi ele tentar lutear o que dava, né. É, ele não tem defuse. Mas aí, primeiro o ponto da Bumblinha. Tem mais uma investida na região do fundo, né, Mariano? Conseguiram fazer novamente a passagem ali, a nave não tinha muito como responder. A gente vê aí na tela do teaser uma balinha pra cima do homem, né, pra cima do simple. Não teve muito como a nave resistiu ali, o perfecto. E o Sirson muito bem posicionado lá na região do fundo, né. Perdeu muito tempo o perfecto cair lá, conseguir tirar o armamento. E a nave já mais uma vez aí devolvendo e comprando todas as suas economias um a um no placar amarelo. E a Big que também continua com as suas galhares aí. É, passagem pro fundo agora, né. Troca de tiro tolando por ali. O jogador tá na smoke, vai tentando se desensilhar. Nossa, a HE poderosa, o eletrônico finaliza. É isso, Bumblinha! Pegou o teaser por ali, caiu na sequência. A net pegou o quinto e caiu na sequência nas mãos do teaser, né. Mas deixa em vantagem a equipe da Big. Sirson ainda avança pelo fundo. E a equipe da Big que veio nesse trabalho de tentativa de domínio fundo consegue o ganho aqui de espaço. Deixa uma smoke, o eletrônico na frente ali das smokes da equipe da Big. O simple, mais uma smoke pra trabalhar naquela região do bombe, né. Olha esse pezinho pro Tabson. Interessante. Ele pega uma visão aérea ali. Tá acontecendo por cima, na varanda. Deixa os disparos, não acha ninguém, passa. O simple espera que os jogadores venham fazer essa passagem. Flashbang, faz abertura, nada de contato inicial. Agora sim, o Sirson leva alguns disparos. Lá pela varanda, os jogadores vão dando a cara. A Bid pega o primeiro. Simple derruba também o segundo. O Sirson desconta, mas aí seis de HP. Vai ficando difícil, ponto! Daravi devolve novamente pra cima da Big. 2x1. 2x1 e amarelo nesse round a gente vê. Exatamente o que a gente sempre fala, né. A importância das utilitárias. Com apenas um smoke, o eletrônico travou todo o ímpeto que a Big teria ali de subir a rampa. Eles fizeram ali o setup de smokes. Mas aí a smoke do eletrônico conseguiu travar muito bem. Depois a bala do Bid e do simple, meu amigo. Absurdo, hein. Um absurdo o que eles fizeram nesse round. A nada e consegue devolver de novo, hein. Conseguiram o pistol round agora com seu segundo ponto no round totalmente forçado. E também forçando tudo. E o Gumi já levando o teaser. Avançou, avançou aqui pelo fundo. Ganha espaço e conquista, né. A primeira eliminação e automaticamente já indica aos seus companheiros de equipe que não tem mais ninguém nessa região, né. Vem vindo aqui pelo meio. Os dois jogadores. Aí o Gage agora. Belíssima bala pra cima do perfecto. Cai aqui pra base CT ou eletrônica. É pro bombsite da B, onde só tem um jogador fazendo essa marcação. O Bid agora avança pelas costas. Pega uma eliminação. Tem jogador vindo pelo escuro. A C4 está dropada ali pelo meio, Braga. E olha só. O seu 5 já avançou. Já pegou o primeiro. Caiu também no Gage. 3x1. E agora sim, round armado na tela, hein. Ou não. Tinha forçado de novo a Big. É, a Big forçou todas as suas companhias de novo, né. Nossa, aí a bala. Aí a bala. É. A gente viu a nave forçando, conseguindo encaixar o round. A Big não deu a mesma sorte. Amarelo, é agora. Round totalmente econômico. Pra equipe da Berlin International Gaming. E a nave nesse round aí mostrando que vem trempou seu ritmo até de CT, né. O Bumblin já avançando ali na região do fundo também. O Simple pegando, coletando toda a informação da região do escuro. Pegou um inimigo de costas também. 3x1 nave. E aqui amarelo. Vou aproveitar que é um round mais econômico, né. Que é round que a gente sabe que é difícil de acontecer alguma coisa. Mandar um salve ali pra galera que tá no chat, né. Ali da Gaules TV também. A Lia que tá sempre por ali. A nossa querida bote, o Juca Mejo. O Redmaker que tá sempre por aí. Um salve para o Redmaker. Galera que tá ali também no chat do Uau. Nessa manhã. E aqui tá frio, viu. A manhãzinha fria de domingo. Cedo também, né. É, amanheceu aqui. Amanheceu frio aqui. Chovendo, né. Inclusive. Aqui também, Braguinha. E tá complicado aqui, né. A semana que foi tão quente. Agora no final de semana esfriou assim de uma vez. Aí complicou um pouco. Deu uma bagunçada na garganta. Mas... Né. Vamos lá. Aquele susto, né. É. Aquele susto. E mandar um bom dia também para todos que estão conosco aqui. Né. E... E falar, hein. Toma cuidado com o spam aí. Ainda mais de divulgação própria. É complicado, hein. Logo, logo o ban vem. Só para avisar que é antiético. É deselegante, né. Imagine você ter uma loja, Braga. E o seu concorrente entrar na sua loja para vender o próprio produto. É no mínimo... Deselegante, né. No mínimo desrespeitoso. Desrespeitoso. Mas vamos lá. Exatamente. Tudo bem que aqui a gente sabe que a tribo ajuda a tribo, né, Amarelo? Mas... Mas aí tem que ser... Tem que ter, né. Tem que ter um homem. Tem que ter o cacique aqui para poder fazer ajuda, né. Não é assim. Exatamente. Exatamente. Também um pouquinho... Aquele senso, né, Amarelo? Vamos com calma aí, rapaziada. Vamos aproveitar o jogo primeiro. Quando o Daltrão chegar aqui, o mensagem está aqui. Ele vai ajudando, né. Aqui, a passagem feita. Tem três jogadores vivos. A equipe da Big. E agora... Ah, e agora vai trocando tiros. Perfeito! Simple! Caiu agora o perfecto. E aí o Simple sozinho, Braga. Situação de clutch. Esse quadro está dropada. Ele sofre ali. Com a flashbang, a passagem é feita. Ele vai para... Aí ele põe para cima. Pegou o Sirson. Crafou. Sabe que o jogador passou pela rampa. Vem o Molotov para cima dele. Vai buscando ali o espaço. Olha, olhou ali para o chão e falou... Opa! Espera aí. Dá os disparos. Não conecta. Agora sim faz a abertura. Ele tem uma USP, né. O problema é que ele não tem nenhuma arma mais poderosa. É uma USP para trabalhar ali junto à sua Alpe. Abrindo aos poucos. O jogador está dentro do bom... Levou o disparo. Gage mesmo assim. Finaliza o menino simples. Ponto da equipe da Big 4x2. Vamos dar um 2x4 aqui. E o homem gosta dessa situação em amarelo. Ele gosta. Ele gosta muito. Conseguiu ainda machucar bastante o Gage ali. Gage é o nome dele, exatamente. É. Foi por um detalhe, viu. Foi por um detalhe muito grande. A Big mais uma vez conseguiram fazer o plant no bombsite da A. E agora round armado para os dois lados amarelo. Vamos ver como as duas equipes se fotam, né. A Navi entendeu que a Big estava gostando ali de fazer aquele domínio na região do fundo. Já está totalmente dominado. Agora a Big ensaiando aí o domínio da região do meio. É. Acho que não finalizou ali. O Simple não conseguiu eliminar o jogador porque pegou varado, eu acho, o tiro. Não foi um disparo direto. Tentativa de entrada no meio. Que isso, Simple? Ué. Ué. Aí agora o Simple começou correndo ali no meio do nada. A abertura. Troca de eliminações. Os dois jogadores da Navi que estavam por ali caíram. Veio o Eletronic. Devolve. Três contra três. E ele esmoca novamente. A porta do meio. Garante. Que doideira isso aí. O Simple agora passou pulando ali. Nada convencional, né. Aí o Eletronic entrega. Amarelo. Amarelo. Não. Eu acho que ele ia tentar passar para a base CT, mas não sei. Talvez ele não imaginasse que os jogadores já estivessem tão próximos assim. Arriscado, né. Porque não tinha informação da varanda. Não tinha informação do meio. Acabou dando azar também que ficou certo. Tem esse ponto aí também. Sim, sim. Bem no momento. Mas pelo menos podia ter pelo menos estreifado, né. Sei lá. De repente tenta pegar a informação. Sim, sim. O BIT agora. Não tinha nenhuma informação. Zero informação da nave sobre onde tinha alguém da BIG. A região do fundo já estava dominada. Estava tranquilo lá no bomb site da B. Até o momento, Amarelo. E aí, como eu comentei, a BIG vinha para esse ensaio de domínio na região do meio. Mas a nave não tinha a mínima noção, né. O Simple foi justamente para pegar essa informação. Mas já tinha ali a tropa da BIG na porta, meu amigo. Que azar. Eu tinha todo o BIT aí. Tentando sobreviver com a sua alpe ali a qualquer custo. E segundo o Bernas ali, vazou o Gade no Cruzeiro. Ué, vazou? Vazou. Tá ali, ó. Né. Olha só a jogada aqui de novo. A abertura do Quito aqui pelo meio. Pegando a eliminação. Sofrendo na sequência. Aí o Eletronic, nesse avanço aí, sofreu bastante, né. Porque foi pego. O que é isso? Gente, bom dia a todos. Quem tá junto com o Amarelo? É isso. Quero comer picanha. É o nome. Quero comer picanha. É o nome. É isso. Tão junto. Quem tá junto com o Amarelo sou eu, Braga, viu. Tô aqui substituindo o nosso querido Napão, que teve um problema, né, Amarelo? Sim. Não viu aí, tava num cenário um pouco diferenciado, com uma caixa de energia ali. Eu acho que acabou caindo a energia, né. Pediram aqui pra eu substituí-lo. Sim, sim. Hoje e amanhã estarei junto dos senhores. É o mito. Braga participou dos velozes e furiosos quatro. Exato. É o Braga. Uso esse nick, viu. Gosto muito. Exatamente esse Braga. Aqui, a equipe da Navi, Braguinha, vai trabalhando o avanço pela varanda aqui em todos os jogadores, né. Até mesmo o Simbo ali avançado, esperando que haja algum contato por ali. E aposta é leitura da Navi perfeita até o momento. É, porque a Biga até então não sabe o que é o Bomb 7 da B, né. Exatamente. E aquela coisa padrão também da Dust 2, Amarelo. Você perde a região do fundo, o negócio é dominar a região ali da varanda pra ter um espaço maior e poder jogar no possível retec. E o Ape. Olha só. De novo o combo de Ape. Novamente um combo de Ape. O Eletronic agora perto ali da Smoke, né. Esperando que ela se dissipe. Vem o plant da C4. Olha, vou falar pra você, meu cagado. Tá dando certo. Tá encaixando o salto. Mas é arriscado aqui a equipe da Biga brigando tanto por essa região. Sim, pô. Vai, cara, os disparos com a Alpe. Tentar, de repente, machucar os jogadores adversários. Tirar algum armamento. Aberto. Olha, que isso. Olha esse flick. E aí, a gang ajudando o Simpo, né. Aguardar a W. Meu amigo, o Simpo poderia ter pego duas eliminações do Amarelo. Deu azar ali que o Bich apareceu na frente quando exportou o jogador dentro do Bomb. Ele não podia efetuar o disparo, né. Ia levar o seu colega e também o oponente. É capaz dele nem ter visto, pra falar a verdade. Mas se o Bich não fica na frente dele ali, com certeza ele teria visto. E aí o quarto ponto da Big, mais uma vez com essa passagem na região do fundo, né. Mas a leitura da Navi é muito boa. Era um round mais econômico. Só tinha a WP do Simples. Mas conseguiu ainda pegar uma eliminação aí. Com o Bich aí, meu amigo. E nesse flick. Maravilhoso. Belíssimo flick, hein, molequinha. 4x4 aqui. Começo de jogo interessante, né. Começo de jogo onde... A equipe da Big vai conseguindo pontuar bem, né. Mesmo jogando pro ATR. Exatamente. Desses dois a gente sabe que é aquela coisa, né, Mariela. É bem equilibrada, mas tem um leve favoritismo pro lado CT. Quando o TR não consegue fazer o domínio do lado direito do seu minimapa, né. Tanto na região da varanda, quanto na região do fundo. Quando o TR tem uma dessas duas regiões, principalmente a região do fundo. Realmente fica muito complicado pro CT adivinhar qual jogada pode ser, né. Porque a rotação fica tranquila pra quem tá do lado terrorista. E contra terrorista, fica meio vendido no lance. Vai sofrendo bastante também a equipe da Navi com as primeiras eliminações, né. Sempre iniciando o round com o jogador a menos. E isso dificulta bastante o trabalho de defesa. Né, porque você se obriga a expor uma região. A de repente avançar por uma ponta. Ou fazer uma marcação menos poderosa, né. Menos eficaz em alguma das partes. Agora sim, agora vieram pro bomidade da B. Passando na Molotov. Troca de tiros rolando. Caíram dois jogadores. Ainda deixou ali o perfecto. Um HS pra cima do Gage. Antes de ser eliminado. Agora a C4 tem a sua entrada no bombo set da B. Tem o plant efetuado. O jogador que tá descendo ali pelo escuro baixo. Nossa, olha a mira do Citizen. Cravando ali no bumbum. Ele tá vindo pelo meio. E o Smoke ainda na passagem. Meu amigo, olha essa... O raio-x é complicado. Pode ser duro às vezes. O Bumbum ali na marcação. Vem o Molotov pra dentro do bumbum. Vem trabalhando com o Flash Bank. Que isso? O Bumbum atropelando ali como se fosse uma locomotiva pra cima dos seus adversários. Agora vai clicando na C4. O Bumbum mais um kill pra ele. 5x4 pra Navi. Que vitória da equipe da Navi nesse round. E agora a gente sabe por que eles não estão indo pro bumbum set da P, né? Que retake, Amarelo. Meu amigo. Que retake também. Como segurou o Perfecto, hein? Como segurou o Perfecto duas eliminações pra ele. E ainda de brinde deixou um HS no seu oponente. Meu amigo. Equipe da Navi a gente sabe que é muito disciplinada. É muito inteligente estaticamente, Amarelo. E aí também ficou complicado. Pro TR, às vezes é mais interessante fazer esse domínio na região do fundo. Quando você tem uma equipe tão disciplinada do outro lado, né? E aí a gente viu justamente o resumo desse ponto, nesse round. Que retake muito preciso da equipe da Navi. O Bumbum também chegou ali fazendo bunny hops pra cima. Da equipe da Bibi muito bem encaixado. 5x4, Amarelo. E você pontuou muito bem que a equipe da Navi, às vezes, sofre um pouco com essa questão da primeira eliminação. Mas quando pega também tem 3 de rápido. Então pra equipe da Big fica até um pouco mais tranquilo, né? Joga aquele 4x4 ali. Que se colar os bonecos fica favorecido pra eles, né? Porque vai encontrar algum dos bombsites um pouco mais fragilizados. E aí, coisa da leitura deles, descobrir qual dos dois bombs está um pouco mais fragilizado pra conseguir fazer a execução. E o interessante aqui é que saiu na vantagem, né? A equipe da Navi agora... Que isso? Tabson pega o Google ali pelo fundo. Teaser pegando o Neutronic. Cai também o bit. E agora a casa caiu, hein? A casa caiu. O Simple tava lá pro fundo. Perfeito dentro do bombsite da B, mas sozinho pra defender. Dificílimo. Nossa, que timing, hein? Dificílimo. O timing é o perfecto agora. E aí,美元 ganha... Meu amigo... McElean do céu... Que jogou nesse round! Que balaça pra cima do bitch amarelo. Fazendo, Aquela função do entry ali Maryja D O meio conseguiu pegar três eliminações ali Pegando o do eletrôerto ... Olha isso! Posicionamento de Meira, né varelinho, aí eu vejo seus cabelos loiros, Tomemorando. Cumprimentando ali, Os seus companheiros de equipe E Navi pedindo um pause 5x5 no placar amarelo 5x5 A Navi agora solicita o pause Porque a economia não está boa Então eu acredito Que o Simpo vai comprar Exatamente Compra apenas uma Eagle para trabalhar nesse round Porque ele vai querer jogar de Alp Próximo round Então não pode gastar tanto dinheiro O Bumbla Para ele não faz diferença Ele joga de submetralhadora Ele joga ali pela região do fundo Trocação mais curta Então para ele A sub as vezes pode até ser tranquilo Porque ele consegue sair correndo ali Dando tiro de tudo quanto é jeito Sem contar que ele que faz o drop normalmente Então ele por vezes Faz o drop ali Ele por vezes dropa para jogar de submetralhadora Então para ele já é mais tranquilo Aproveitar e mandar um salve aqui Para o Fire Lesk Fire Lesk 1841 Um salve para o Amarelo Um salve para o Napa com a voz diferente Napa esse que é o Braga E esse salve Fire Lesk Hoje o Napão está desligado Acabou se desconectando do seu Do painel de energia Aí agora vem todo mundo aqui para cima do Perfecto Round Bem tranquilo para a equipe da Big 6x5 Vira o marcador Vira o marcador e amarelo Por muitas vezes a gente vê essa equipe da Big Com os frags muito bem distribuídos A gente vê ali Nessa partida especificamente O Tabsen 3x8 O Tabsen esse que normalmente Tem cara que destoa do resto da equipe Sempre jogando muito bem Conseguindo fazer bons frags E também Rounds chave A gente sabe que o Tabsen é o IGL Passa ali sempre as calls para a equipe da Big Realmente joga muito bem Hoje não está conseguindo encaixar ainda o seu jogo Se encaixar A equipe da Big Vem ainda mais forte Tem que tomar cuidado da Navi Encaixar um pouco mais Impor o seu ritmo E aquilo que eles estavam fazendo no começo do jogo Impondo o seu ritmo Avançando Pegando kills O famoso sem respeito Agora A equipe da Big Conseguiu encontrar a forma de jogar contra isso Está punindo e punindo muito bem 6x5 no placar E agora Manal Salve para o Patifaria CS Guto Está ali com a gente No chat da Galoes TV Um salve Patifaria esse Que sempre está dando moral para a gente Lá nas redes sociais Lá no Instagram Sempre fazendo publicações muito boas Muito bacanas Sobre todo o cenário do CS As publicações As quais a gente faz também aqui Para as transmissões Ele faz o reposte lá Então Patifaria Tamo junto Tamo muito junto Muito obrigado Sempre ali pela moral que você nos dá E é isso Bom dia para você E vamos de jogo É isso Um bom dia para o Patifaria Sempre está por aí Eu sempre estou aí no chat também Sempre vejo O Napa Você mandando um salve para ele Sempre dando Aquela moral imensa Sim Sempre Sempre Na resenha ali com o Patifaria Agora olha o Bic A marcação do Bic por aqui Pega o primeiro Cai na sequência Tem ainda o Perfecto por ali Derruba mais um Vem o Eletronic Auxilina no contato 6x6 O jogo Bem parelho O Braguinha As duas equipes conseguindo Fazer leituras muito boas Amarelo Isso conta muito São duas equipes muito organizadas A Big acabou Perdendo o Chantares Colocou o Gage Mas manteve o padrão Da leitura tática Isso é muito importante Bala a gente sabe Chegou aqui um bote agora Chegou um cone aqui Aparentemente um dos cones Da Vertigo Veio parar no chat Da Galoês TV Braga Gabo Master Gabo Master Aqui com a gente Vugo Kogu Vugo Kogu Tá com a gente Bom dia Kogu É isso Tamo junto meu querido Tamo junto Tamo junto Um salve E ali o Redmaker Pedindo Nossas redes sociais Só dá exclamação Amarelo com dois L's E exclamação Braga Exatamente Já tá ali pra todo mundo Amarelo com dois L's Amarelo God No caso com dois L's São as minhas E Bragaeta As do Braga Só que no caso do Exatamente No meu caso aí Do Instagram é diferente Só um Um azinho no final Só acrescentar mais um A No final aí Que você me encontra Só cuidado com o susto Cuidado com o susto Que Realmente Às vezes É não Um baco Não é esse Kogu Que vocês estão pensando não Tá Esse aqui Que eu tô falando Não sabe jogar CS Gente Pelo amor de Deus Agora Vem a tentativa de avanço Aqui pelo fundo Simbo pega o primeiro Eletronic Derruba Também o TAB Sem ser Somente Gage Vivos Vindo aqui pela varanda E também tem outra questão O Braga Como vem trabalhando bem As utilitárias A Navi Conseguindo responder muito bem Amarelo A gente sabe que Para esse mapa da Dust2 Principalmente nessa região do fundo Para ter o domínio Precisa do bom uso das utilitárias A Big faz muito bem os usos A gente vê Já viu em alguns rounds Eles conseguindo usar bem Mas a Navi Principalmente conseguindo responder Esse uso Da equipe da Big E aí O sétimo ponto da Navi Está no placar Amarelo Principalmente por conta Do bom Da boa leitura tática Que vem fazendo a Navi Até o momento Conseguindo encaixar muito bem Olha Para perceber aí Como a equipe da Big Faz o jogo da região do fundo Mas mesmo lá do bom A equipe da Navi Consegue responder Responder muito bem Tanto com uso de utilitárias Tanto na bala E aí O TAB Sem que realmente Não está bem nesse jogo Deu a famosa tiltada Já pediu um pause Famoso Está em pause Medshot É Pediu ali Porque Toma virada novamente A Navi volta A estar à frente No marcador E Coloca uma situação Já mais complicada Para a equipe Da Big Uma vez que o Sirson Guardou o armamento Não angariou recursos Do final do round Este round É o penúltimo Da primeira rodada Então seria Uma situação Onde talvez precisasse Do planta da C4 Ali a equipe Da Big Para trazer o armamento Completo no próximo Braga É difícil Viu Porque o loss bonus É de 2,4 centros Dá uma olhada Exatamente Situação muito complicada O Sirson acabou ali Guardando a sua AWP Também Com uma K Nas mãos do Kito Forçaram tudo Que tinha a equipe da Big Situação muito complicada Confiando demais Aí na mira E o Tizen já tomou Um HE ali Que machucou um pouco Não Trabalhando muito bem Trabalhando muito bem A questão de utilitárias Aqui que ele está na via Até o presente momento Muito dano de HE Entrada aqui pelo meio O BIT está cravado De AWP por ali Ele erra o disparo Reposiciona Volta Erra mais um Aí fica difícil Dois disparos de AWP Agora vem a passagem Para dentro da B Nossa Kito agora Rápido Pegou o primeiro Cai também o BIT É Aí o BIT Agora Errou o disparo Que não Poderia Já guardou Já guardou Aqui que a situação Que tinha No lado da Big Amarelo Também estava No lado da Navi Não tem tanta grana Assim Então vai guardar Esses equipamentos O 5 está ali Com seu Colete 2 Hit também Nas mãos dele E do Eletronic Então o sétimo ponto Da Big Vai ter que guardar Isso aí Para jogar o último round Um pouco menos Defasado Já está com Seu setup De duas AWPs Um pouco Perigoso Nesse mapa Da Dust 2 Amarelo Mas Ainda tem duas A casa ali Vai conseguir também Uma terceira Nas mãos do Tab Sem Sétimo ponto Da Big 7x7 No placar Amarelo 7x7 Vamos para o último round Aproveitar E mandar um bom dia Também Para a Suellen Girl Gamer Está ali com a gente No chat da Galeste TV Ela que sempre cola Sempre está aqui Nas transmissões Também um bom dia Um beijo para você Suellen Tamo junto Muito obrigado Pela presença E por sempre estar aqui Dando moral E dando apoio para a gente Quem apareceu ali também Que sempre está por aí Amarelo É o 1pai Gamer Mandou um bom dia Também está ali Então bom dia Para o 1pai Gamer também Bom dia Para o Volt CS Que está no chat do Gal Vamos mandar um bom dia Vamos mandar um dia Vamos mandar um dia Que é isso Bom dia Para o Valenzeiras 5k Olha só Valenzeiras 5k Enquanto aqui Que o Tapsen Pegou duas eliminações Amarelo chegou ali Eu tenho que mandar um salve Se não sou taxado Bricuper Uma moça negera Está ali no chat Mas aí eu vou falar Para você Que ela já mandou Algumas mensagens antes Braga Que não tinha dado tempo De eu te avisar Mas ela já tinha mandado As mensagens antes Então aparentemente F Braga F Braga Eu não tinha visto F Braga Hoje O sofá está reservado Viu Beijo Também te amo Braga Karma também Um salve para você Ah eu achei que era para mim Estou carente Aparentemente O amarelo sabe de algo Por aqui amarelo Fechamos a primeira metade Com a vitória da Big 8 a 7 No seu mapa de escolha Mapa esse Da Dust 2 Relembrando aqui Os Pixie Bans Rapidinho para a galera Big picou o Dust 2 A nave respondeu Com a Mirage Famosa Dust 3 E aí Caso necessário Teremos a Nucky De Decider Que é essa Que a nave Domina Principalmente No lado TR Olho neles Exatamente Olho neles E também Já aqui Cadê 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 Underline D Bom dia galera Bom dia para o Não Eu não vou ler seu nick não Vou ler só Carnívora 37 Um bom dia para você também Tá E para o Biru Perguntando se a gente já segue A Navi Brasil Sim Eu sigo a Navi Brasil Sim Com toda a certeza do mundo Lá vendo As publicações O Bumblinha lá aparecendo Sigo sim Mas o restante do nick Deixa para lá É Esse aí Meio duvidoso A gente viu o Napa Outro dia Meu amigo De um crime Lendo o nick Do match Não vou falar o resto Meio comprometedor Caiu aí no bait do bait Nosso querido Namoso Amarelo Voltando aqui Rapidinho Falar das estatísticas Rápidas Da partida Até o momento A equipe da Big Com 8x7 No placar Jogando muito bem Aquela questão Que a gente falou Está sendo predominante Foi predominante Nessa primeira metade Com a Big De TR A questão Da first kill As duas equipes Sempre nessa trade rápida Das primeiras eliminações Estão ali Empatadas Nesse quesito Até o momento E quando rola Essa trade Fica bem favorável Para o TR Se quiser juntar Os quatro jogadores Para entrar Em um só Bombsite No mínimo Você vai ficar No 4x3 Então é vantagem Consegue ter trade E ainda Sobrar Jogador Com certeza Então a Big Conseguiu abusar E abusar muito bem Disso 8x7 E amarelo Equipe da Navi Vamos ver como eles vão encaixar Agora nesse lado TR A gente falou Que é um time Muito encaixado Taticamente Muito disciplinado Muito inteligente Vamos ver se eles conseguem Adaptar o seu estilo de jogo A essa partida É interessante É interessante a gente ver Aqui como que vai ser A equipe da Navi Atacando agora Ali Mandando para o Gabu Meister Ali Que falou que apostou Na Big E não sabia Que o Chantares Tinha Partido Tinha saído Da Big É Refound não é Brasil Gabu Meister Refound não é Brasil Do Gal O Steve Underline Rox Mandou Bom trabalho Amarelo e Braga Parabéns pela transmissão Muito obrigado Bom dia para você Um salve Muito obrigado Pelas palavras Palavras Que dão força Amarelo Ajudam a gente Críticas construtivas São Sempre bem-vindas Feedbacks Também E elogios Nem se fala Não Sim Sempre é bom A gente estar recebendo Aqui As mensagens E sempre Filtrando Da melhor maneira possível Para poder Estar sempre melhorando Sejam elas Mensagens de elogio Sejam elas críticas Que sejam construtivas Para nós é muito bom A questão não é só Receber elogio Às vezes uma crítica Que venha de maneira Construtiva Ajuda muito mais Porque a gente Repara onde Possivelmente Esteja cometendo Erro E tenta evitar Que o cometa Novamente Então é bacana Receber esse tipo De mensagem E a gente sempre Meu amigo Uma dica seria Trocar de rosto Mas aí não existe Um rosto Que seja Tão bonito Quanto o meu No planeta Né Então Aí fica difícil Aham Entendi Aham Braguinha Posso te dar um feedback Ao vivo Pode Manda O Napa Nossa senhora Se eu trocar de rosto Bem sucedido No primeiro pistol Da partida Amarela Agora A Big devolve Esse pistol 9x7 Muito bem jogado No retake Não perdeu Nenhum jogador Pra navi Conseguiu plantar C4 Então Provavelmente Vai ter Alguma compra E vai conseguir Trazer algum armamento Que consiga Bater de frente Contra a Big Que também vai vir Armada A gente vê aí Que tem famas Duas MP9 Até o momento Equipe da navi Comprando Ele já tem Scout Chacar Nas mãos Do perfect Vamos ver Como vai trabalhar E aí vai Aqui o simple Esperando Se encontra Algum disparo De scout Pelo meio E só mandar Pro Ayrton Cadê o Ayrton Que falou Que tá sendo Taxado Pelo bot Lá do Gal O bot Do Gal É bravo Falar pra você Viu Ayrton Eu nem escrevo Mais no chat Do Gal Porque Se eu escrever Se eu mandar Uma letra A É capaz Do bot Me taxar Também Aparentemente Ele não foi Muito com A minha cara Né E 9x7 Aqui Braga 9x7 Aquilo que a gente Conversou Amarelo Lá no comecinho O Bumbinha Dropou o Maká Pro Beat Ele tá sempre Fazendo essa função Aí Meu amigo Que paciência Tem o Boomish Porque eu Quando pede um drop Principalmente Nesse segundo round Eu fico maluco A gente sabe Amarelo Que eu não tenho A mira mais poderosa Do mundo Tô longe de ser isso Então Tem que Dropar pras mulas Que me Aparentemente Aparentemente Eu tô como Braga Fortíssimo Fortíssimo Aparentemente O Pote do Gal Ele caça divergentes Né Porque Né A gente tem que lembrar Que o Gal Conseguiu ali Fazer Ao meu ver O pior final Possível Do Detroit Become Human E Não Mas você viu O jogo Você viu O final Que ele fez Meu amigo Que crime Aparentemente O Gal Também Não é A favor Dos detergentes Né E aí O bot O bot dele Segue a mesma linha E caça divergentes Né Eu 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 mando mensagem Eu mando mensagem Lá E sou taxado Né Ele não deixa Passar As minhas mensagens De jeito nenhum Porque eu vou tentar Não sei se eu tento Não devo Alô Ah ele deixou Dessa vez Ó Deixou Dessa vez Ele deixou Gal contra robôs Ah não Mas o Gal É torcedor Desde pequeno Da Astralis Né A gente sempre sabe Que o Gal Ele sempre foi Torcedor da Astralis De sempre pra sempre Né Sim Ele que Que isso Que não queria ficar divulgando Mas Fazou né Aparentemente Ele já se declarou Torcedor da Astralis A sua Astralis aí Viu Molinha do chat A sua Salve Salve pro Severo Salve pro Victor Mendes Que mandou Mensagem pra mim Aqui no sussurro Que isso Biti Ué Que isso Ficou ali Pisando no fogo Aqui caiu A casa da Navi 11 a 7 Início de Segunda metade Absurdo Da equipe da Big É Fazendo aquele padrão Né Conseguiu o pistol E aí Com a força Bélica um pouco mais alta Que poderia ter Conseguindo garantir Três rounds de sequência Né Os dois subsequentes Ao pistol E aí Agora round armado Que a equipe da Navi Amarelo Vamos ver Se eles vão conseguir Encaixar O simple Não tá de AW Um ponto muito interessante Pra gente ver Vamos ver se ele vai conseguir Taxar alguém aí Na região do meio Aparentemente não E a Big Fazendo domínio Da região do fundo Aqui Mandar um salve Pra Autônia No Paraná Né Salve ali pro Baca Que tá assistindo a gente Refaude é Brasil Nada disso Nada disso Refaude não é Brasil Nada disso E aí eu recebi Uma mensagem aqui Do Buzz Do Buzz O Falando que Tem um encontro Hoje Né Consegui um encontro Hoje Pediu umas dicas Ali Olha Buzz O Seja você mesmo Se ela quis Se ela aceitou Se a garota aceitou Sair com você É No bate papo Ali entre vocês Então é porque ela gostou De você Da forma como você é Então Nada diferente disso Seja você mesmo Que vai dar tudo certo No final Que O Don Gula Amarelo Amarelo não me respondeu Não respondeu ao meu salve Porque ontem eu me declarei Ao Napa Imagina Bom Bom dia Don Gula Tamo junto Bom dia Hoje Não é o Napa Mas Se quiser Se declarar Um pouco mais de ciúmes Amarelo Imagina Já falei Quem quiser Eu coloco até um lacinho No nariz Para poder enviar de presente Três contra o lacinho Do Napa Amarelo Que é Igual casamento O povo sai ali vendendo Cortando a gravata Vendendo Para ajudar na viagem De lua de mel E aparentemente O Napa Fazia isso com o nariz Também E nunca acaba É infinito Infinito Exatamente Entra ali Num Vórtex temporal E vazou O Napa Reptiliano Sempre aí Se regenerando O nariz Sempre crescendo E crescendo Cada vez mais E dizem Quanto mais fica velho Mais o nariz cresce Tem o dó do Napa E Braga Olha o round Que a Navi perdeu Meu amigo Ponto da Big 12x7 Meu amigo Um crime Amarelo A equipe da Navi Estava ali Com a C4 Plantada Para a região Da varanda E o Tizian Fez o famoso Salseiro O Bumblinha Acabou Sendo Deletado Mas Estava na região Do CT Esquisita A decisão Do Bumblinha Conseguiu ainda Duas eliminações Mas o Tizian Jogou e jogou Muito bem A Navi Decidiu Por fazer o plant Para a região Da varanda E acabou Não dominando A região Da varanda Do pós-pland Realmente Fica difícil Você não Fica esperando O CT Dando o retake Para onde você Plantou a C4 Talvez uma falha De comunicação Raríssima Da equipe Da Nascidos Para vencer Que pede um pause E dá aquela respirada Para dar uma conversada Porque realmente O round foi esquisito Precisa Precisa Pediram ali Para dar mod Para a Lia Eu gostaria De dar mod Para a Lia Mas aí Alô Breche Alô Nasa Alô ONU Alô Nasa Alô Breche Alô Gal Não é Conosco Pois é E mod Nas mãos Da Lia Significa Mais uma pessoa Para me dar mais dessa A ditadura Seria Dura Eu ia sofrer De mais dessa É brincadeira Ela dá risada Ela sabe Dá risada E faz meme Meu amigo E amarelo Alçou o chat Gritando Estou rica Já li vários Estou rica Gritando Estou rica Estou rica Meu amigo A Big realmente Impondo seu ritmo de jogo Bom lembrar Que a Navi Não fez Nenhum ponto De TR Nessa segunda metade Aparentemente Eu zequei Porque eu falei Que a Navi De TR Era um time Absurdo Realmente é Mas não está se encontrando A Navi Impondo seu ritmo E não deixando chances Para a equipe Da Navi O Breche está dormindo Nessa hora Não está não Viu Vou falar para vocês O Breche não está dormindo Nessa hora não Ele que fica em contato Aqui com a gente Para poder passar Todas as questões Da partida Não está dormindo não O poderoso chefinho Já está Muito bem acordado O Breche já está acordado Nessa altura Nessa hora sim A tentativa aqui Da Navi De redomínio Na C4 Vai indo para o Bombsite da B O Simple Cravo Ali pela base CT Hum Aí ele não conectou Disparo O Simple Hoje errando Alguns tiros bobos Amarelo Já apontei Esse foi o terceiro Tiro tranquilo Que ele poderia ter efetuado E acabou errando Vamos ver se o garoto Deixou ali Seu companheiro Ser eliminado Pega Eliminação Para cima do Tab Sem sabe que veio O jogador pelo escuro E o outro Vindo pela base CT Mas está longe Vem jogando Flashbang por aqui Mais uma vez Cego o Simple Se reposiciona Escuta o jogador Que vem entrando pelo meio A abertura Que isso Olha Não é comum o Simple Errar esse tipo de disparo 13 a 7 Para Big 13 a 7 Eu comentei O Simple Hoje realmente Irreconhecível O Simple No seu auge Jogando Totalmente Concentrado É difícil De errar Tiros como esse E realmente Não está encontrando O seu melhor jogo O Simple Não só ele Amarela A equipe da Navi Como um todo Principalmente Nessa segunda metade Não consegue encontrar O seu ritmo de jogo Principalmente No pós-plante Consegue Efetuar a entrada Para dentro Dos bombsites Fazer o plant Da C4 Mas quando tem Que defender Essa bomba plantada Não consegue A equipe da Big Também trabalhando Muito bem Méritos da equipe da Big Não só Demérito Da Navi Mas méritos Da equipe da Big Os retakes Muito precisos Muito bem encaixados Conseguindo Até o momento Dar um baile Na equipe da Navi No seu mapa de escolha Exatamente Depois Esse mapa Da Dust 2 A Navi respondeu Com uma miragem Miragem da Big Também Que a gente sabe Que é muito forte Apesar de Ter tomado Na Yen Colônia Um sonoro 16x1 Para a equipe da G2 Então vamos ver Estava com o Chantares Ainda né Mas vamos ver Como a equipe da Big Vai performar Na miragem Pode ser que aconteça De ter aquele Pequeno Pequeno trauma Amarelo Então realmente A Big Garantindo seu mapa de escolha Ficando tranquilo Para tentar levar Para o mapa Da NUC Aí o Eletrónico Avançou aqui na Smoke Passou para a região Do fundo Tem um ganho Já Interessante Por aqui Só aproveitar E mandar uma mensagem Rapidinha Do Guilherme Razaboni Mandando ali Que tribo Que hoje né No caso Tribo Hoje eu estou feliz Demais Ontem Ele foi em uma entrevista De emprego E na parte de Hobbies No qual foi questionado Ele mencionou Que jogava e assistia Muito CS Na pandemia Durante a pandemia E o gerente Segundo ele O gerente curtia Também o CS Gostava do game Ele conseguiu a vaga E o gerente finalizou Dizendo que A tribo Ajuda a tribo Então olha só Senhoras e senhores Olha o CS aí E olha a tribo Olha o tamanho Que é a tribo Conseguiu emprego Aqui devido Ao CS Que assistia Gode demais Então Parabéns Guilherme Que você Que você permaneça No seu emprego E alcance Muito mais Do que você imaginou Esse é o espírito Da tribo Amarelo Sempre foi E sempre será A tribo Ajuda a tribo Gode demais E parabéns Pelo emprego Parabéns Parabéns É verdade Eu era o emprego Eu era o currículo Entendi Aí alastraram também O garoto Aqui o perfeito Cai ali nas mãos Do tap Sem 14 é 7 Tá bom Alastraram o emprego Do garoto Falaram ali Eu era o currículo Eu era o emprego Eu era o gerente Mas de qualquer forma Amarelo Parabéns pelo emprego A tribo Ajuda a tribo E aqui O gerente era o breche Alô breche Amarelo Mais uma vez Equipe da Big Com retake preciso Mais uma vez Conseguindo encaixar Um retake A Navi Pedindo o seu Último pause Não conseguiu Se encontrar Na primeira Metade E Para quem chegou Um pouco atrasado Lembrando Que essa primeira Metade Virou 8 a 7 Para a equipe Da Big A Navi ainda Não pontuou Na segunda Metade São 8 Rounds em sequência Para a equipe Da Big E 6 Nessa segunda Metade Aqui O Braga Vou falar Para você Que a Navi Até está conseguindo Fazer as entradas No bomb Mas o problema É que está perdendo Na bala Está perdendo na mira Literalmente na mira Equipe da Big Conseguindo fazer Retakes muito precisos Amarelo Conseguindo trabalhar Muito bem Essa situação De FD Plant Situação essa Que a Big Não consegue Trabalhar Da melhor Maneira Possível Ao seu favor E a Big Aproveita Aproveita Muito bem Disso Conseguindo 8 rounds Em sequência E 6 Só nessa Segunda Metade É bem Complicado Aqui A Navi Vai sofrendo Bastante Não vai Conseguindo Trocar Amarelo O tanto De fiscal De RH Que apareceu No chat Sério A galera Comentando Sobre As perguntas Feitas Na entrevista De emprego Não Perguntou Sobre Os hobbies Se tinha Algum hobby Qual é O hobby O qual Tem A pessoa Tem comum Isso Em entrevista De emprego E também É Preza Pela sinceridade Do Guilherme Que falou Que O hobby Dele Era jogar CS Assistir Também A pessoa Que vai Na entrevista De emprego Que fala Diferente Disso Amarelo Perguntaram Ali no chat O Headmaker Traguinha Big Significa O que Big Significa Berlin International Gaming Exatamente Famosa Grande Big Berlin International Gaming E aqui De novo Dois Contra Dois A C4 Novamente Colocada No solo Vem pela Varanda Aqui Quem tá Na varanda É o Kito Tá aqui Aguardando O avanço Aí Deu Disparo Olha o Simple O Simple Agora Nos steps Ali pra Cima Do Gage Pega Também O Kito 14 A 8 Finalmente Pontua A equipe Da navi Nessa segunda Metade Aparentemente O Simple Acordou E veio Nervoso Não sei Não Ele arrumou Ali Meu amigo Desculpe Ainda Na Klig Na famosa Zig Zower Essas duas Equipes Amarelo São duas Equipes Que gostam Muito Desse armamento Tanto O Tabson Puxando Muito Pela Equipe Da Big O Git Também Puxa Várias Vezes E Meu amigo Só mencionar O Git Que já tomou A balança E Braga É um Rão De Econômico Totalmente Econômico O jogo Tá num Dois Contra Dois Tem as Armas Ali E a C4 Pra Si E a Equipe Da Big Agora vai Trabalhar Na Vi Numa Situação Completamente Adversa Braga O Bumbla vai Chegando Aqui pela Base Ete Que prejuízo Num round Full Econômico Vai agora Abrindo Perfeito Perfeito Pegou primeiro Troca Tiro Troca tiros Ali Consegui O jogador Vai O Gage Nas Mãos Do Perfeito Trouxe de volta A navi 14 9 Mas Que prejuízo Que teve Aqui a navi Pergunta Ali Se Faram A Krieg Não Não Continua Da Mesma Porcaria Que Tava Antes Atirando Uma Bala A cada 10 Minutos Ali Mas Amarelo Que prejuízo Pra equipe Da navi O round Só tinha Um scout Ali Poderia O BL Com um pouco Mais alto E 5 Balassa Pra cima Do Cade 4 135 De Dano Essa Mas Esse round Aí Da Big Pode Poderia Ter Custado O jogo Pra navi Porque Caso Conseguisse Encaixar Navi Não teria Dinheiro Algum Amarelo Ficaria Ali Somente Com Dinheiro Do Los Bônus Porque Comprou Tudo Que Tinha Todas As Suas Economias Belo De Um Susto Que a navi Tomou No final Deu Tudo Certo Pra Eles Realmente Um Belo De Um Susto E Passagem Pro Bombear Da Fazendo A Marcação Aqui O Sirson Olha Esse Disparo Passou Muito Perto Eletrônico Coloca C4 No Solo Eletrônico Esse Que Tá Meio Tá Com Olhar Meio Esquisito Ele Tá Meio Aleatório Na Tela Mas Aqui O 14 A 10 A Navi Tentando Ainda Negrau A Degrau Buscar O Empate É Provavelmente O Leleque Tomou Um Belo De Um Café Da Manhã Pode Ter Batido Errado Está Pensando O Que Aconteceu No Seu Estômago Nessa Manhã De Domingo Amarelo Um Soninho Também Pode Ser Cansado Jogando Sim Pô Meu amigo Calma Sim Pô Calma Sim Pô Ele Só Tem 8 Toma É E aí Agora Complica Né Pra Navi Porque Ah Se bem Que Perdeu Apenas A Alpi Mas Mesmo Assim A Economia Não É Das Melhores Né A Navi Tem Que Tomar Cuidado Também Nesses Avanços Porque A Economia Deles No Último Round Fragilizou Bastante Morreu Morreram Dois Três Jogradores Agora Morrem Mais Três Né Então Já vai Dificultando Um pouco A questão Econômica Da Navi E O Cinco Acabou Perdendo A sua AW Mas Foi Ele Conseguiu Recuperar A equipe Da Navi Mas Tentando Criar Uma Boa Economia Né Equipe Da Navi Mas Até O Momento Não Consegue 4 Contra 4 Aquela Situação Que Eu Falei As Fates Acontecem Acontecem Bem Rápidos Não Tem Espaço Para Nenhuma Das Duas Equipes Trabalharem Com Vantagem Numérica Muitas Vezes Realmente Acontecendo Esse 4x4 E 4x4 Na minha Visão É Uma Vantagem Para Os TR Principalmente Se colar Boneco Algum Dos Bombos Você Vai Pegar Fragilizado Então É Questão De Fazer A melhor Decisão Nesse Momento E O Bomb Sete Da B Totalmente Aberto Agora E Vão Descobrir Isso Já Já A equipe Da Navi A Gente Que tem Ouro Raio X É Difícil Porque Você Fica Imaginando Entra Na B Está Totalmente Vazia E vai Demorando Um pouco Para Trabalhar Esse espaço A equipe Da Navi Agora Vem pelo Meio Entrou Primeiro Caiu Troca Feita Pelo Bumbla Agora Sim Interessante Fez A trade Ali Pelo Meio 3 Contra 3 A C4 Vai Entrar Na Bomba Totalmente Livre Braga E Vou Te Falar Que Equipe Da Big Aqui A melhor Situação É guardar O que Tem E jogar Um próximo Round Um armamento Mais interessante 14 a 11 14 a 11 Round Esse que seria De quebra Econômica Para a equipe Da Big Tem ali Alguns Pontinhos De loss Bônus É verdade Mas nada Que os daria Um armamento Muito completo Um kit Muito completo Ali Amarelo Então Guarda Esses equipamentos O Sisson Está com sua WP Em mãos Então A gente Sabe Que Quando Aparece Para o jogo Aparece Muito bem E Amarelo A Big Que fez Vários E vários Rounds Em sequência E Eu tinha Comentado Que o Tabson Não tinha Se encontrado No jogo Nessa segunda Metade Até o momento Já conseguiu Igualar Sua Marcadora De Abates E mortes Começou a jogar Muito bem Quando O Tabson Joga Bem Conseguindo Ficar ali Como um maestro Para essa equipe Da Big O time Encaixa E aí Até o momento Não conseguiram Chegar naquele 15º ponto Amarelo Mas Está muito perto Consegui encaixar Um round Consegue chegar Nesse 15º ponto E aí Passa a pressão Mais ainda Para a equipe Da Navi Que já Não pode mais Errar A questão Toda É que a Navi Não pode Errar Erraram Bastante Durante Principalmente O começo Dessa segunda Metade A gente Acompanhou Alguns retakes Não muito Bem sucedidos Na primeira Metade Também Situações De pós-plente Que a Navi Conseguiu fazer A melhor leitura Plantando Para a região Da varanda Indo para o CT Para a região Do fundo Realmente A Navi Não tinha Se encontrado Mas A gente sabe Que é uma equipe Que consegue Fazer uma leitura Tática Muito rápida Do seu adversário Isso aconteceu E Só nessa Brincadeirinha De conseguir ler O seu adversário Já foram 4 rounds Em sequência Exatamente Agora olha só O Tizen pegando o pé Aqui pelo meio Elimina o primeiro jogador Dá os disparos Para cima Também Ali do Perfecto Avança pela varanda Também Vem mais gente Pelo meio Continua na marcação O Perfecto Caiu Lá pelo fundo Vem trabalhando O restante Dos jogadores Da Navi Os tiros vão rolando Ali o Bumbla Quase foi eliminado O Molotov Lá dentro do Bumbisite Tem aqui a passagem garantida Enquanto que Pela varanda Continua a marcação Do Simpo Ele vem buscando espaço Ele vai ser pego E agora Praga Complica o jogo 4 contra 2 4 contra 1 O Bich O Bich Claro Não teve muito O que a equipe Da Navi fazer Isso virou mais uma vez Amarelo A gente vem comentando Sobre isso Consegue fazer a passagem Por um site Mas não conseguem defender Essa boa pontada A situação de FTP Da Navi Nesse mapa Da Dust2 Realmente Não está Das melhores As decisões Que eles vêm tomando E aí O 15º ponto Da Big São 4 match points Em amarelo 4 match points Exatamente E aproveitar Pra mandar um salve Pra Parai No Rio Grande do Sul Pedido ali Pelo Buzz Ou Está ali com a gente No chat Pediu um salve Pra Parai Então salve Pra você Meu querido E a equipe Da Navi Agora sim Braguinha Não pode mais errar Acabou Não pode mais cometer erro Não pode mais perder Ele está com As costas Ali na parede O jogo Já bem complicado O avanço Nossa E se antes Já estava Com a taxa de erro Em 0.001% Amarelo Agora Com certeza 0% E Vou te falar Aqui já foi Aqui 5 contra 2 Aqui já foi Podemos ir Pro próximo Mapo chat Aí é com vocês O que vocês acham? Pode pagar? Como é que é? Acabou Acabou GG 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 Então é isso Um salve Pra Rio Prado Também no Rio Grande do Sul É isso Rio Prado Paga Paga Refound É Brasil? Não Refound Não é Brasil Nem apostei Mas paga Meu amigo Tá Achei fácil Agora vai tentando Entrar no momento Que está bem O primeiro já foi Está por ali O bit vai sendo eliminado Também sofrendo Muitos disparos Agora sim Quito finaliza Ponto e vitória Da Big No primeiro mapa Brainha Big escolheu Essa dash 2 E mostrou Porque escolheu O amarelo Jogou E jogou muito bem Principalmente Nessa segunda metade Encaixando Cinco Exatamente Cinco retakes Precisos Amarelo Conseguindo garantir O seu mapa de escolha Já abre 1x0 No placar Contra a equipe Da navi E amarelo A gente vai Para aquele Rapidíssimo intervalo E chat já já A gente está de volta Exatamente Enqu피